Tudo bem, alunos? Professor Antônio, hoje vou estar apresentando para vocês uma fonte que vocês podem estar utilizando na pesquisa científica, uma fonte segura. Vamos aqui ao site do IBGE, isso mesmo, IBGE. O que seria o IBGE? O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, isso mesmo. Então vamos acessar aqui o site, onde ele vem com várias informações sobre o Brasil, em Estatística, aí você vem por tema, População, Trabalho, Educação, na parte de Geossciência, que é a estrutura territorial, malhas territoriais, divisão regional. Então são informações seguras, aonde você pode estar citando no seu trabalho como fonte de pesquisa, o IBGE. Um outro detalhe aqui do site, muito importante, que o IBGE vem trazendo, é a questão também dos mapas. Aí você vem aqui na parte da biblioteca, isso mesmo. Aí vai ter essa parte aqui de pesquisa, um exemplo, vamos digitar aqui Juquitiba. Está realizando a busca, né? E ele vem com várias informações também com outros mapas de outro município, né? Que estão em torno aí de Juquitiba. É um mapa de 1984. Você vai estar fazendo o download desse mapa, para que você realize a sua pesquisa. É um mapa bem interessante, que ele vem mostrando também algumas outras partes, principalmente aqui. Essa linha vermelha aqui, contínua, mais forte, é a rodovia Héris-Bittencourt. Então ela vem cortando os municípios, também de Tapcirica da Serra. Eu vou estar destacando aqui o Ponto Verá, onde tem um ponto de altitude em vermelho aqui, de 875. É outra informação importante, ele vem trazendo os pontos mais altos, as partes mais baixas do município, né? E outro ponto aqui, é de 985. Então, dá para entender que, provavelmente, as partes mais altas do município de Tapcirica da Serra, estejam o seu entorno. Aqui tem uma estrada de rodagem, está toda tracejada, marcada com linhas vermelhas, né? Aqui eu tenho a aldeinha, em destaque, uma linha preta contínua, com tracinhos, que vem indicando a linha férrea. Isso mesmo, aqui onde está passando o trem. O famoso trem, ele vem cortando aqui, por baixo aqui da rodovia Héris-Bittencourt. Então, outro detalhe desses mapas aqui, é as linhas azuis, que ele vem mostrando a parte hidrográfica do município, né? Onde que elas estão localizadas. Então, essa fonte de pesquisa, ela é importante, porque ela nos dá uma visão geral do município, da sua superfície, mostrando as partes baixas, as partes mais altas, a localização, o territorial, os limites de município. Então, essa leitura cartográfica, ela é importantíssima. Então, essa fonte, como dica, é o IBGE, né? Dessa página aqui, a primeira edição IBGE, primeira impressão em 1984. Aí, aqui logo abaixo, você tem a legenda, que vai estar auxiliando para a leitura desse mapa, para que você faça o melhor entendimento aí, para enriquecer a sua pesquisa. Também, em destaque, vem mostrando outros municípios em torno do município que você destacou. No caso lá, foi Juctiba. Ele vem trazendo os outros municípios ao seu entorno e às suas localizações. Então, estou deixando a dica para enriquecer a pesquisa científica em torno do tema que você vai estar buscando. Estatisticamente, sobre o município, sobre a região, sobre o estado, você vai estar acrescentando como fonte o IBGE, uma fonte segura. Para aqueles que gostam de história, um forte abraço e façam parte do canal Professor Antônio.